Oi meninas, hoje eu trago pra vocês uma tag que é a tag uma só palavra, provavelmente vocês já viram ela por aí, é uma tag que eu tenho que responder várias perguntas com uma palavra só. Se fosse antigamente ia ser mais fácil pra eu conseguir porque eu era um bicho do mato e quase não falava nada. Hoje em dia eu virei uma tagarela, então eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu consigo, mas vamos ver. Antes de eu começar, eu queria falar que se você não viu o tutorial dessa maquiagem, vou deixar aqui no cantinho pra você clicar e assistir, tá bom? As perguntas estão aqui no meu celular, então eu vou lendo e vou respondendo. Ó, vamos lá. Onde está seu celular? Mão Seu parceiro Dormindo Seu cabelo Sujo Sua mãe Barbacena Seu pai Barbacena Seu objeto preferido Celular Seu sonho da noite passada Conturbado Sua bebida predileta Suco O carro dos seus sonhos Vários O quarto onde você está nesse momento Bagunçado Seu ex Bacana Seu medo Seu medo Sofrer O que você deseja ser em 10 anos Mãe Com quem você passou a noite passada Sozinha O que você não é Falsa O que você fez por último? O que você fez por último? O que você fez por último? Gravei O que você está usando? Roupa Livro predileto Vários A última coisa que você comeu Cheetos Cheetos Ótimos Ótimos Em que você está pensando nesse momento? Comer O que você está fazendo nesse momento? Gravando Seu verão Passou O que você está passando na sua TV? Desligada Quando você sorriu Escola Formei O que você está escutando nesse momento? Trânsito Atividade predileta dos finais de semana Dormir Profissão dos seus sonhos Maquiadora Seu computador Bichado Do lado de fora da sua janela Frio Cerveja Não Comida mexicana Não Inverno Gosto Religião Católica Férias Adoro Em cima da sua cama Bagunça Amor Família Bom Foram essas Foram 41 perguntas Teve uma, né Que eu não consegui responder Sobre o livro Eu respondi vários Mas na verdade É porque os livros Eu pensei que os livros que eu mais gosto E nenhum tinha um nome só Então eu falei vários Mas tem um que eu gosto muito Que chama A Escolha Então eu acho que eu devia ter respondido Falando Não sei se o artigo, né Se vai contar como Com duas palavras Acho que sim Mas eu devia ter respondido A Escolha Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau